Beleza, agora nossa amiga aqui, primeira tatuagem da vida, vai falar um pouco aqui, o que ele tá sentindo. Cara, muito irado, velho, tatuagem é show de bota, tá? Eu aconselho quem quiser fazer, pra que cada um tenha uma simbologia pra sua tatuagem, tá? A minha tem o seguinte, tá? Vamos ver, vamos ver como é que ficou. O seu seguinte, tá? Olha aí, os três dragonesinhos. Gente, o que mais? Vamos encerrar o vídeo, mas que cada um tenha o seu gosto e que cada um faça tatuagem. O próximo é o gordo. Cadê o gordo? O gordo? Dá uma palavrinha, como é que você quer essa tatuagem? Dá uma palavrinha aqui, como é que vai ser essa tatuagem? O gordo vai tatuar, vou voltar aqui, o gordo diz que vai tatuar um anjo, mas ele não escolheu qual que é. Um anjo da morte? Um anjo do que? Anjo de anjo? É um anjo louco, mano, é um anjo louco. É legal assim, ó, de cima e embaixo, assim, ó. Ah, tô até imaginando ela aí. As bonas, tal, filé. Ah, da hora, então. É um anjo, então, que você vai fazer. É uma anja, uma anja pelada. Então é isso aí, galera. Até mais.